Olá pessoal, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz meu Bullet Journal. Comecei a fazer agora em julho, achei muito genial essa ideia. É uma agenda pra você gerir seu tempo, organizar seus compromissos, organizar em geral o seu planejamento de uma forma criativa, objetiva. A ideia é que você personalize com os momentos realmente importantes do seu dia a dia de trabalho, ou pessoal mesmo. Ele começa com um índice, onde você vai alencar a página dos compromissos mais importantes, dos títulos, dos temas, dos assuntos mais importantes do seu diário. E aí não tem limite de páginas. Eu numerei o meu caderno, que eu tô usando o Moleskine comum. Aí tem a legenda das tarefas, as tarefas a serem cumpridas, as que vão ficar pro outro dia. Compromissos, você pode fazer à vontade, como quer. Também a ideia legal de fazer o calendário daquele ano que você tá. Eu iniciei agora em julho de 2017, então eu copiei e desenhei o calendário do ano. Bem bacana, eu tô treinando as minhas habilidades de desenho, algo que eu não fazia há muitos anos. Até porque eu não sei desenhar. E aí a gente tem o calendário do ano, né? Você tem a partir dele uma visão geral dos compromissos que você tem que fazer a cada mês. É bem bacana pra você ter uma ideia. Ainda não preenchi, né? Mas é bem bacana pra você ter a ideia do que você vai fazer durante o ano. Uma página que eu criei também foi a de livros lidos. É algo que vai me estimular a ler mais, embora eu seja professora de literatura, por coincidência. Mas eu preciso me estimular sempre à leitura. E fiz também os aniversariantes do ano, as pessoas mais importantes, mais próximas a mim. Eu fiz uma espécie de mandala dos aniversários, achei bem legal. Em seguida você tem a visão geral do mês. Eu comecei em julho, coloquei aí todos os dias da semana e do mês, né? Os dias do mês. E os objetivos que eu gostaria de traçar pra aquele mês. É bem prático de ficar visualizando cada semana que você programou pra aquele mês. Aí eu fiz uma lista dos objetivos que eu tinha. Fiz também à esquerda aí, na horizontal, um checklist das atividades, dos hábitos diários que eu gostaria de manter durante aquele mês. E aí eu vou fazendo uma bolinha a cada dia pra que eu tenha ideia se eu cumprir, se eu não cumprir, o que eu tô fazendo no meu cotidiano. E aí começa o mês de julho, eu fiz um pequeno desenho copiado da internet. E em seguida você vai ter cada dia, né? Dependendo da sua quantidade de atividades durante o dia, você vai variar o tamanho do espaço que você vai deixar pra cada dia. Eu escolhi fazer vários estilos diferentes. Eu comecei agora, tô fazendo vários estilos diferentes pra cada página. Tamanhos diferentes também das páginas, mas aí vai variar de acordo com as atividades mesmo que você precisa elencar, as tarefas que você precisa anotar. Também coloquei no final uma página que eu acho muito, muito legal. Eu coloquei em francês, meus momentos marcantes do mês. A ideia é que você anote pequenas lembranças que foram interessantes, que você curtiu durante o mês, pra que assim você tenha boas lembranças. E eu fiz também uma notinha, um quadrinho de notas, elencando o que que eu tô sentindo necessidade pro próximo caderno que eu preciso comprar pra continuar essa ideia. Já que eu escolhi um molesquine muito fino e com certeza ele vai acabar as páginas daqui a alguns meses. E aí coloquei também uma lista, vou viajar pra França em dezembro, coloquei uma lista dos presentes que eu quero trazer, das pessoas que eu quero presentear e tudo. E essa lista eu vou colocar lá no index, lá na frente, porque eu vou ter sempre que consultar. Eu tô bem no início, foi só isso que eu fiz até agora. Na verdade é muito livre, assim, eu coloquei umas ideias gerais de vídeos que eu peguei na internet, principalmente vídeos em francês. Mas tem alguns vídeos já em português, é bem bacana as ideias que as pessoas trazem. Então eu deixo um incentivo pra vocês, é muito prático, muito divertido, a gente acaba criando novas habilidades e eu recomendo. Obrigada, se você gostou, dê um like, se não gostou, de qualquer forma, obrigado também. Valeu!